Música Quer opção de área verde para visitar? Então olha esta. Lar da maior reserva de Mata Atlântica de Minas Gerais, o Parque Estadual do Rio Doce, completa 80 anos neste mesmo espaço repleto de vida que inclui programação especial. Foi a partir de uma visita do então arcebispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, que a primeira unidade de conservação de Minas Gerais foi criada em 1944. A vegetação de Mata Atlântica da cidade de Marliéria, Dionísio e Timóteo, no Vale do Aço, chamaram a atenção. Desde então, o parque conta com mais de 35 mil hectares de mata nativa preservada, sendo a maior reserva do bioma em Minas. Comemoramos os 80 anos deste ano desta beleza, deste parque, que é de extrema importância para a biodiversidade e para a conservação de Minas Gerais. O espaço também é importante na preservação da biodiversidade, ligada às mais de 40 lagoas ao longo de todo o território. Fauna com populações de espécies raras que colaboram de forma expressiva para a manutenção da alta diversidade, de estudo evolutivo e funcional dos mamíferos, além de uma flora variada. O Parque Estadual do Rio Doce também é reconhecido internacionalmente como Sítio Ranzar, por conservar zonas úmidas consideradas prioritárias na estratégia global de proteção da biodiversidade. O título foi conferido pela União Mundial para a Conservação da Natureza, sediada em Glândia, na Suíça. Recentemente, as rodovias de acesso ao parque LMG 760 e AMG 4030 passaram por obras de melhorias na pavimentação e recuperação viária, o que facilita a visitação. Venham conhecer o Parque do Rio Doce. Aproveitem que estamos com infraestruturas todas reformadas, estamos com estradas novas, com um acesso facilitado, e isso vai garantir com que o seu passeio seja cada vez mais proveitoso e mais confortável. Conheça o Parque do Rio Doce, conheça as unidades de conservação de Minas Gerais. Uma beleza só, né? E o Parque Estadual do Rio Doce possui estrutura completa para controle, acolhimento e hospedagem de visitantes, e está aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, com a entrada permitida até às 3 horas da tarde, viu? E para mais informações sobre o parque, acesse o site ief.mg.gov.br. Legenda por Sônia Ruberti